Música Salve galera! Aqui Marcelo Barros do Metal Pará Curtindo Heavy Metal é a lei, nova música do Stress E pronto para fazer o sorteio da promoção Metal Pará e você no bloco Filhos of the Dark O primeiro bloco de carnaval e heavy metal do planeta Eu vou estar lá cumprindo essa parada, hein? Sete pessoas mandaram os dados para a promoção Essa promoção é a seguinte, eu vou sortear um kit abadá para o cueca e um kit abadá para uma calcinha Ou seja, um roqueiro e uma roqueira Primeiro as damas Foram só duas meninas que mandaram os dados Então uma vai concorrer com a outra aí Para ver qual vai ser a soltura Aqui para quem já conhece a cúpula do terror do sorteio Vamos dar uma sacudida aqui Vou ver qual é que eu puxo aqui Atenção Minha Xará! Marcela Chaves dos Santos Aê Marcela! Então o nome vai estar lá com a produção Chega lá às 14 horas, que é a concentração Lá na Praça do Arsenal, na Cidade Velha Procura a produção lá Ou então me procura por lá Que a gente agilize o teu vale abadá Ok? Agora vamos para os cuecas Para ver qual é o roqueiro sortudo Que vai ganhar esse vale abadá Um, dois, três, quatro, cinco Cinco concorrentes Vou tirar um aqui César Augusto Oliveira Aê César Seu nome vai estar lá Com a produção Na Praça Nacional A partir das 14 horas Que é a hora da concentração Mil latinhas de cerveja Muito rock Carnaval Depois Ou No evento O pós-evento dessa parada Que vai ser só rock Bandas Mitra Auschwitz E Metallica Cover Vai perder essa parada? Eu vou estar lá amanhã, hein? Bora! Asign We Waar estão jointos? Us essa parada? Por que vai ser só what? Eu vou estar aqui Eu vou estar lá na gonna Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto